Uma manifestação contra o golpe militar que completa 50 anos terminou em confusão e muita correria ontem à noite no centro. Deixa eu ver. O protesto com aproximadamente 600 pessoas começou com uma passeata na Avenida Rio Branco e terminou em clima de muita tensão na Cinelândia. Toda a confusão começou depois que o manifestante foi detido pelos PMs. Em seguida, houve bate-boca e correria. Bares e lojas da região tiveram que fechar as portas. A segurança foi reforçada e algumas vias da região foram interditadas.